No Tag de Volta e galera vamos falar sobre Michael, isso mesmo, como a gente falou nos vídeos anteriores que há uma possibilidade grande de Michael ser do Grêmio, porém, neste momento eu tenho que trazer uma notícia não muito boa aí para nós. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, que é comprar camisa de qualidade braba demais, é lá na ntgimports.com.br, usa o cupom NOTEG que tu tem ainda 5% de desconto, camisa assim como essa, olha a do Uruguai que eu tenho aqui, mano, linda demais, alta qualidade, a 9 do Luizito, né? Então vai lá e compra a tua, irmão, compra a tua peita lá na ntgimports que tu não vai te arrepender e o frete é grátis para o mundo todo. Vamos lá, vamos falar sobre o caso do Michael neste vídeo, vídeo rápido, logo mais eu vou trazer mais outros vídeos aí para vocês, hoje o dia está loucurada, logo à noite aí vamos ter o Papo Copeiro com o Ribeiro Neto, vai estar imperdível às 19 horas, eu conto com o apoio de vocês lá para acompanhar, beleza? Vamos lá então, ao Rilau não aceita negociar o Michael por empréstimo, que é o negócio que o Grêmio está tentando fazer, né? Como eu trouxe nos vídeos anteriores falando aí para vocês, que o Grêmio tenta um empréstimo do jogador, porque o valor que eles pedem pelo Michael está muito longe da realidade do tricolor. O atleta só sai do ao Rilau hoje por 8 milhões de euros e o Grêmio já disse que esse valor está muito fora da realidade. Cara, o euro hoje, tá? O euro hoje está a 5,24, tá? Vamos colocar então, 8 milhões vezes 5,24, 41,92 milhões de reais, arredondando aí 42 milhões de reais. Aqueles 40 milhões que a gente falou que o Grêmio jamais pagaria, jamais conseguiria chegar nesse valor, mesmo com investimento. É muito dinheiro para um atleta só. O Grêmio pretende trazer uns 3 reforços, 3 reforços, no mínimo. E como é que vai trazer 3 reforços se em um só vai gastar 40 milhões? Não vai ter como. O Grêmio então vai partir para o seu plano B, Soteudo. Soteudo deve ser o plano B, então para ser o grande reforço, né? Lembrando que o Turbi vai vir já, é um bem encaminhado, é um valor bem baixo, o salário girando em torno de 400 mil reais. E então o Michael não deve vir, é uma informação lá do Diogo Rossi, ele apurou. Eu fui atrás das minhas fontes aqui, me confirmaram que sim, o Grêmio não tem interesse. E que concordou aí que o Al-Rilau não deve liberar o jogador por empréstimo. Então o Grêmio deve ir atrás do Soteudo, que está no embrólio lá com o Santos. O Santos não sabe se vai ou não vai renovar, contratar na verdade o jogador de fato. O Santos está bem mal das pernas. E o Soteudo, que tem um valor bem menor, 4 milhões de dólares, dando mais ou menos 20 milhões de reais. Então o Grêmio conseguiria pagar pela metade do valor, comparando com o Michael, é a metade do valor, para trazer o Soteudo e consegue trazer também o Iturbi. Então comenta aí embaixo, gurizada, o que vocês acharam sobre isso? Se vocês ficaram decepcionados, eu de fato esperava que o Al-Rilau fosse liberar pelo empréstimo. Já estava tudo acertado. Mas infelizmente o jogador não deve vir para o Grêmio por conta desse negócio que o Grêmio pretende fazer, que seria por empréstimo. Somente por valor de passe. 42 milhões de reais é muito dinheiro. Deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!